Qual que foi a tua primeira lotação? Minha primeira? Lotação. Fui direto, saí da academia de polícia e fui direto para o antissequestro. Ah, tu foi mesmo direto? Fui direto, mas foi por insistência minha, uma história até de certo ponto engraçada, né? Você sai da academia de polícia, você não sabe ao certo para onde você vai, né? Naquela época alguns até sabiam, alguns sabiam que conseguiriam ir porque tinham amigos que poderiam ajudar a puxar, não era o mesmo tipo de procedimento que existe hoje na polícia, né? E eu tinha o sonho de ir para o Gói naquela época, eu queria sair da academia e ir para o Gói, que era o grupo de operações especiais aqui de São Paulo. Só que durante a academia eu descobri exatamente o que o Gói fazia, né? Eles faziam rondas mais ou menos como a PM, né? Uma polícia mais operacional nesse sentido. Aí na época ainda cuidavam do cadeião de pinheiros, etc e tal. Durante a academia eu falei, opa, não é o serviço que eu quero fazer, né? Se não, talvez tivesse ido para a PM, talvez tivesse procurado um outro sentido. Muito operacional não era a tua... Vamos chegar nessa parte, é legal por conta disso. E aí eu fiquei meio sem chão, sem saber para onde eu ia e tal. Fiz um amigo na academia de polícia que ele tinha um irmão que trabalhava no Garra e tal. Eu falei, pô, legal, se eu conseguisse ir para o Garra, pô, eu ia adorar, porque já é um lugar mais ligado ao crime patrimonial. O Garra também é um serviço operacional, vocês devem conhecer aqui de São Paulo. Mas tinha uma outra particularidade diferente do Gói. E queria ir para o Garra, só que no meu concurso da academia inteira, que na verdade o concurso foi de 1.200 vagas, só passou acho que 930. Então desses 930, parece que tinha duas vagas para o Garra, né? E meu amigo estava tentando me puxar para que eu fosse, mas também não conseguiu. Ele conseguiu ir, mas não tinha a vaga para eu acompanhar, né? E eu fiquei meio vendido. E nesse meio do caminho eu parei no DEIC. E pô, eu tinha 19 anos, eu aparentava ter acho que uns 15 de idade, muito moleque, muito criança, né? E eu pensei, pô, o que eu vou fazer no DEIC? Como é que eu vou chegar no DEIC? Os caras, meu, lá só tem leão, só tem polícia dinossauro, cara bom, cara que lenda na polícia. Eu fiquei meio temeroso nesse sentido e veio a cartinha. No final da academia você recebia a sua designação mesmo. A minha era para ir para a Divecar. E eu falei, pô, mas não sei nada de carro, o que eu vou fazer na Divecar? E no meio da minha paraquedice toda, não sei se vocês usam esse termo em Santa Catarina, mas aqui o polícia, o polícia quando chega ele é paraquedas, ele é calça branca, né? Eu fui conversar com a chefe dos tiras do DEIC na época, né? Sem saber a importância também que tinha o chefe dos tiras do DEIC, né? Era a Mércia, eu lembro até hoje o nome dela. E eu cheguei na mesa dela e falei, pô, Mércia, eu não quero, minha cartinha tá aqui, eu não quero, tô me apresentando, eu não quero ir para a Divecar, eu quero ir para algum outro lugar, me ajuda, quero ir para o Garra. E ela, não, Garra, não tem vaga, não tenho como te pôr no Garra, etc. E eu, um menino muito inexperiente e tal, e conversando com ela e tal. Ela falou, tá bom, moleque, para onde você quer ir? Fala para onde você quer ir. Eu falei, eu não sei, eu não conheço nada da polícia e tal. Tá vendo, você nem sabe para onde você... Brigou comigo ali, me deu uma dura, né? Me deu uma dura, muito bacana. Aí eu sei que ela falou, olha, existem tais, 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 tais locais aqui no DEIC, para onde você quer ir? Quero ver se você se enquadra em algum. E ela falou do antissequestro. Quando ela falou do antissequestro, na hora me deu um estalo assim, quero ir. Ela falou, não, mas para o antissequestro você não vai, porque a chefe do antissequestro já passou aqui, já escolheu quem vai, e eu não posso te mandar para lá. E aí eu comecei a pesar na dela, assim, e muito caro. E eu pesei na dela, e eu falei, não, chefe, pelo amor de Deus, me manda para lá, me manda para lá, a senhora vai ver que eu vou ser bom lá, etc, etc, tudo mais. E fomos conversando, e eu sei que eu acabei convencendo ela a me mandar para o DAS, de um grupo de oito que tinham sido escolhidos, eu não fui escolhido, não fui apresentado a ninguém lá. E eu cheguei no DAS no dia seguinte, ao que todo mundo se apresentou, e ainda não era escolhido. Aí veio mais uma barreira para mim, eu falei, pô, estou chegando aqui, moleque de tudo, criança de tudo, e não vou me segurar, porque tinha muito isso na polícia antigamente também, né? Você chegava num local, pô, você não conhece ninguém, ou você não tem a qualificação que o pessoal acha que você tem, e eu sabia que eu era muito calça branca, muito moleque na época. E por sorte, vamos dizer assim, naquela época que eu cheguei, na semana que eu cheguei, houve um sequestro, que já era uma quadrilha conhecida do pessoal antigo, do DAS antigo, era a Delegacia Especializada Antissequestro, não era DAS ainda, como é hoje que é divisão. E eu sei que a grande maioria dos investigadores foram para Campinas trabalhar nesse sequestro, e ficaram os oito paraquedas, nove comigo, com mais, acho que uns quatro policiais antigos, né? E estourou um sequestro em São Paulo. E aí a turma dividida, o pessoal que tinha ido para Campinas continuou trabalhando lá, e nós começamos nós a investigar aqui em São Paulo, né? Logicamente, sobre o comando dos delegados da época, pô, na época eu fui trabalhar com o doutor Marcos Carneiro Lima, que foi, inclusive, anos depois, delegado geral aí, uma pessoa de grande estima, posso dizer que um dos professores que eu tive no quesito sequestro, né? Que muito bem me acolheu na época. E nós ficamos trabalhando naquele caso e tal, até o momento que se descobriu um provável local que ia ter uma ligação. Naquela época não existia celular, se existia eram aqueles celulares que custavam, pô, três salários do policial, então era muito difícil você ter um celular naquela época, e as ligações de sequestro eram de orelhão. E nós descobrimos um local que possivelmente ia ter uma ligação, e naquele local nós fizemos Campinas e tal, era uma cidade, inclusive, fora de São Paulo, chamada Jurquitiba. Orelhão, esse pessoal mais jovem... Orelhão, a galera jovem não sabe nem o que que é, né? Depois dos anos 2000, eu não sei. Era o telefone público, né? Saudades. E nessa situação, num determinado momento, a gente campanando de longe aquele orelhão, uma equipe grande, chegou um carro, era um Del Rey, na época a molecada também não vai conhecer, era um Del Rey, esse Del Rey parou do lado do orelhão e ficou ali, não fez ligação, ficou só parado. A gente achou aquela situação estranha. Era um orelhão que já tinha tido uma ligação, numa das dezenas de ligações que teve, ele já tinha sido utilizado. E na campana nós percebemos que tinha um motorista, mais um passageiro no carro, e alguma coisa se mexendo no banco de trás. E a campana continuou por algum tempo e tal, e eles não desciam do carro para fazer ligação também, aquilo muito estranho, um local muito ermo e tal, no Juquitiba, uma cidade do lado de São Paulo, bairro das Palmeiras na época. Esse orelhão ficava do lado de uma igreja, um local totalmente ermo, inclusive caminho para Santa Catarina, na BR. E num determinado momento, o nosso delegado titular, o Dr. Maurício Guimarães Soares, decidiu que a gente deveria abordar aquele orelhão, aquele carro no orelhão. E aí a equipe inteira foi, abordou, no momento da abordagem, aqueles dois que estavam no carro reagiram. Então, um já saiu atirando do carro, ele foi alvejado no joelho ali, ele ficou, e o outro que fingiu que estava dormindo, estava com dois revólveres, uma pistola e um revólver, não me lembro bem na época, e ele também sai atirando do carro. E foi um momento... Vocês já tinham dado voz de polícia? Não, chegamos abordando com a segurança, já tomada, mas o cara foi para tudo ou nada. Acho que o cara pensou, pô, sequestro é um dos crimes de maior pena. Então, o cara sabe que se ele for preso, ainda mais com a fama que o DAS sempre teve aqui em São Paulo, ele sabia que era cadeia, ou de qualquer maneira, ele saiu atirando do carro, e foi uma situação que nem todos os policiais foram para cima. E eu lembro que eu atirava muito mal na época, eu tinha uma semana de polícia, essa ocorrência foi realmente com uma semana, não passou de dez dias que eu estava no antissequestro. E hoje ainda, bem calça branca. Totalmente, totalmente, não sabia atirar, imagina. E nessa situação, eu lembro que eu descarreguei minha glock no cara, acho que uma questão assim de oito metros, talvez, não mais do que dez metros, e o cara atirando e ele começou a correr e dando tiro para trás, e a galera ali tomando conta da situação do carro, até porque o desfecho foi muito legal, porque aquele vulto que a gente viu no banco de trás do carro era a vítima de sequestro, que era um senhor de 80 anos. Então, um alvejado ali, a vítima no carro e o cara correndo, atirando para trás e não foi todo mundo que foi para cima. E eu acabei indo para cima, descarreguei minha glock nele, e era uma rua que era uma rua que ia até o final, com uma outra rua que tinha algumas casas, e o cara correndo, a gente correndo atrás, correu mais uns dois ou três comigo e tal, e é aquela coisa de paraquedas, sem treinamento, visão de túnel, indo atrás do cara e tal. Eu sei que quando eu dei por mim, eu estava com o pé no mato, já entrando atrás do cara, que se evadiu. E aí o Ventania e o Cazu, o Ventania inclusive é nosso chefe hoje na divisão de sequestro, o Cazu é chefe de departamento. Eles me seguraram e falaram, não, Vini, parou, parou, daqui não se vai, o cara já está no mato, a gente não está enxergando e tal, e voltamos para a situação do carro. Quando nós voltamos na situação do carro, nós vimos que tinha sangue, em um determinado momento que o cara chega a cair, ele cai e sai catando o cavaco, então achamos o remover, aquele espirro de sangue no local, e voltamos mais 50 metros para trás, fomos ao carro que estava vítima, já estava todo mundo comemorando a soltura da vítima e tal, e aquele se evadiu, perfeito. Com esse que foi alvejado, esse nos levou ao cativeiro ainda, foram presos na época mais umas 4 pessoas no cativeiro, acho que 2 mulheres e 3 caras, alguma coisa assim, umas 5 pessoas, então nós tivemos a vítima libertada, o cativeiro descoberto, as prisões e perfeito. Após o estouro do cativeiro, que ficava a alguns quilômetros dali, nós voltamos para esse local do Orelhão, encontramos a PM, e para nossa surpresa a PM, pô, vocês estão dando sequestro? Legal, nós achamos a vítima. Vítima? Como assim? Não, é a vítima. Ele falou que era vítima de sequestro, estava baleado, achamos ele com as vísceras na mão, levamos para o hospital. Pois bem, esse era o cara que saiu atirando na gente, ele ficou 8 horas em operação, um mês depois ele estava em pé, prestando depoimento, então acabou sendo salvo aí, para cumprir a pena dele, muito bem cumprida. E eu acho que essa situação, fez com que eu caísse na graça da galera do anti-sequestro, porque viram aquele moleque, aquela criança ainda atrás do cara, indo para cima mesmo e tal, talvez até por um erro, pela visão de túnel, pelo ímpeto aí. É a ânsia de resolver a situação. Resolvendo a situação, resolvendo, porque as canas de orelhão, na verdade no sequestro, eram assim antigamente. Então você pegava o sequestrador no orelhão, raramente você pegava vítima no orelhão, como foi esse caso, mas você pegava o cara e o cara te levava para o cativeiro, para você estourar o cativeiro. E ali eu acho que eu caí nas graças e consegui criar raízes entre os antigões do anti-sequestro, entre os dinossauros, entre a galera toda aí que me ensinou dali em diante a trabalhar realmente com o sequestro. A delegada ficou sabendo, provavelmente, desse caso aí logo depois, desse teu primeiro caso que tu foi para cima, aquela delegada que te deu bronca? Não, a que me deu bronca era a Mersa, ela era a chefe dos tiros, era investigadora também. Acredito que soube, mas não reportou nada depois, eu não me recordo dela ter reportado nada. Mas entra ali o pessoal do anti-sequestro, aí eu percebi que eu tinha sido muito bem aceito e tudo mais e aí eu sei que eu finquei as raízes e consegui permanecer lá por muito tempo. Voltou para casa felizão com o trampo, né? É um misto de... Pô, quando você salva alguém, ali foi a primeira situação, né? Foi o primeiro cativeiro, vamos dizer assim. Quando você salva alguém de sequestro, realmente é uma situação assim que, pô, eu acho que todo policial merecia passar por isso pelo menos uma vez na vida. é uma coisa inexplicável, você chora com a família, você, pô, é muito bacana realmente.